Música Contratações públicas seguras e de resultados à sociedade. A última palestra do seminário de formação sobre a nova lei de licitações, promovido por meio da parceria entre o TCE de Mato Grosso e a Associação Mato Grossense dos Municípios, abordou a governança e a gestão de risco na aplicabilidade das normas. Eu trouxe aqui alguns conceitos de governança, também de gestão de riscos e algumas ferramentas, as principais ferramentas que são utilizadas e vou fazer um trabalho prático com eles também, de preencher uma matriz de riscos, pelo menos para identificar os riscos do ambiente interno, ambiente externo, para que eles possam conhecer na prática como é, pelo menos a parte inicial desse processo de gestão de riscos. Os mais de 800 agentes públicos que participaram dessa capacitação conheceram os mecanismos de liderança estratégia e controle que podem garantir a melhor prestação de serviços à sociedade. Quero parabenizar o presidente Léo, parabenizar também o presidente do Tribunal de Contas pela parceria que está tendo com a M&M e é muito importante esse curso, onde os nossos funcionários estão participando de forma online, colhendo mais conhecimento com essa nova lei de licitação. Excelentes instrutores, professores, conhecem bem, tiram a dúvida com excelência e agradecer por essa compreensão de entender nós que somos lá da ponta, principalmente Porto Estrela, que é um município pequeno. É um aprendizado enorme que nós temos que colocar em prática a nova lei de licitação e efetivar no município como um todo. Essa capacitação é apenas a primeira de muitas que serão realizadas ao longo deste ano. O TCE de Mato Grosso vai continuar colaborando com os municípios, trazendo para o debate temáticas que estão no dia a dia da gestão pública. O que se pede de um órgão de controle hoje é que ele tenha um perfil mais orientativo, mais pedagógico e não só punitivo, que ele ensine a fazer também, oriente, para evitar que os tomadores de decisão, que os técnicos, executem errado. E lá na frente vem multa, vem isso, vem aquilo, até reprovação de contas, que tem impactos. Então, é um trabalho importantíssimo da parte do TCE também. TCE de Mato Grosso